Música Estamos aqui celebrando 55 anos da morte do servo de Deus Padre Donizete e temos a graça de ter aqui na nossa cidade o Padre Santo Maria Padre Santo Maria é uma alegria muito grande o Senhor aqui na nossa cidade gostaria que o Senhor deixasse uma mensagem para todos os nossos internautas Eu quero agradecer a este meu irmão Padre, aos padres que hoje estiveram aqui também o testemunho, estou edificado, eu volto para casa feliz, feliz mesmo estar aqui é uma graça muito grande o que eu falei na missa, eu quero levar tudo a sério o meu sacerdócio, eu quero ser também uma continuação do sacerdócio do Padre Donizete que hoje eu descobri que ele morreu no ano que eu fui para o seminário são 55 anos e o meu Senhor, isso para mim foi um sinal muito forte de Deus hoje quero dizer a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs que o mundo está precisando de luz que o mundo está precisando de sal e de açúcar também Jesus disse, vós sois a luz, vós sois o sal da terra e hoje eu acho que ele diria, vós sois o açúcar o açúcar da ternura, do amor, da paz, da doçura que nós cristãos temos que levar ao mundo desse Jesus que foi doce dessa mãe Maria que foi doce e que são doces o mundo está precisando muito da doçura de Deus o mundo está precisando muito da luz de Deus e do sal que conserva as coisas boas Padre Donizete foi luz Padre Donizete foi sal e Padre Donizete foi açúcar também porque ele foi bondoso, carindoso, carinhoso com os mais necessitados de modo especial com os velhinhos, com as crianças então, que ele seja para nós o modelo eu dizia na missa, nós precisamos mais de ideais do que de ídolos os ídolos acabam, os ideais ficam Padre Donizete ficou e vai estar sempre conosco sejamos um pouquinho parecidos com ele porque ser devoto dele de modo especial, viver aqui onde ele viveu vir aqui aonde ele esteve é um compromisso sério é uma responsabilidade Deus abençoe a todos por intercessão da mãe aparecida e do querido Padre Donizete servo de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Palmo de Ventura Não precisa Pressa no andar Parmo de Ventura